SBT Amazonas Fomia, TV em Tempo, Carnaval de Rua. Máscaras, adereços, tiaras, na banda do Bolevar não faltou opção de fantasias. A festa foi super animada. Os trechos da Avenida Djalma Batista com Álvaro Maia foi palco para essa multidão de pessoas. Para os foliões, a tradicional banda que acontece todos os anos é só diversão. Sou de Santarém, vim curtir a banda do Bolevar, morei em Manaus um tempão, estamos aí juntos. A banda do Bolevar é uma das melhores, até porque aqui só é pessoal boêmio e Machinha é muito boa. A banda do Bolevar tem uma edição todo ano aqui, todo ano nós estamos por aqui. Ambiente bom, esse sal quente maravilhoso, né, que São Pedro deixou, né. Carnaval só alegria. Só alegria. Machinha pra lá, dança pra cá, os grupos estavam bem agitados. É uma alegria contagiante, carnaval da família, em paz, que é o que nós queremos, e sobretudo o carnaval com responsabilidade social. Do palco é possível ver a grande quantidade de pessoas. Segundo o presidente da banda, foram 160 mil pessoas. A banda do Bolevar foi fundada em 1987 pelos próprios moradores da Avenida Álvaro Maia. Nesse ano, o tema abordou dignidade, brasilidade, zona franca, eu estou com você, e reuniu diferentes foliões da capital do Amazonas. A Secretaria de Segurança Pública reforçou o policiamento. Estamos diariamente com quase mil homens, entre a polícia militar e a polícia civil, pra dar tranquilidade pra população. Eu quero aqui pedir à população, venha brincar seu carnaval, nesses ambientes onde as bandas estão autorizadas a funcionar. Nesses ambientes aqui tem toda a estrutura de segurança, de bombeiro, de apoio pra população. Então aqui você pode brincar o seu carnaval sem problema nenhum. É importantemente que a população reconheça o trabalho que está sendo feito de organização e venha brincar. É um momento de diversão, um momento de alegria, e nós temos que aproveitar isso da melhor maneira possível. A Comissão de Promoção e Defesa dos Direitos das Crianças, Adolescentes e Jovens da Leão, realizou uma blitz orientando os foliões. A nossa comissão está presente justamente pra prevenir a exploração sexual de crianças e adolescentes, o trabalho infantil e também o consumo de bebidas alcoólicas e drogas. Com a conscientização, a festa continuou. O Bolevar contou com a participação das escolas de samba Reino Unido da Liberdade e Primos da Ilha. O enredo desse ano destacou a importância do trabalhador. As escolas de samba desfilaram e deram um show em frente ao palco. Dessa forma, com alegria no rosto, foi marcada a famosa banda do Bolevar. A TV em Tempo já está em clima de festa. SBT Amazonas Folia, TV em Tempo, Carnaval de Rua. Oferecimento Tropical Multiloja, tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical, quem desta compra Nissan. Prefeitura de Manaus e Governo do Estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval.